Vocês sabem a diferença de tumor e câncer? Se liga na diferença, galera, o tumor chamado de benigno é um tumor encapsulado, olha, o crescimento dele é lento, ele pode, é claro, atrapalhar a gente, mas ele não tem metástase, ele não é invasivo, o que é isso? Ele não invade outros tecidos. Agora, se tiver um poder de invasão, isso a gente vai chamar de câncer. Câncer é o nome vulgar para várias doenças, tá, galera? E nem sempre o câncer é um tumor maligno, porque, exemplo, a leucemia, ela pode ser um câncer, mas não necessariamente forma um tumor, é não encapsulado, crescimento rápido e também pode ter poder invasivo, ou seja, metástase. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de escrever sim aqui no comentário.